Alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de 2019 aqui no canal. Visto que este é o nosso primeiro vídeo do ano, queria desde já desejar-vos um excelente 2019 para todos vocês, para a vossa família, para os vossos amigos, que 2019 seja um ano cheio de conquistas e de muitas aprendizagens e que a vossa passagem de ano tenha sido incrível, juntamente com os vossos amigos, com a vossa família e com as pessoas que vocês mais amam e bem divertida. Se vocês já acompanham o canal há algum tempo, vocês sabem que eu normalmente faço sempre uma retrospectiva do ano anterior, seja um vídeo com fotografias, com imagens, a falar, enfim, já fiz várias coisas e eu este ano senti que fui muito focada nos meus objetivos, face ao ano anterior, ou seja, 2018. Depois disso, vou partilhar com vocês essa mesma lista de 2018, partilhar os meus objetivos, como é que eu consegui concretizá-los e vamos então escrever também uma nova lista para 2019, porque para mim é extremamente importante eu conseguir visualizar os meus objetivos, de forma a recordar-me todos os dias deles, mas também a ter mais foco e ser uma pessoa mais organizada também durante o meu ano. Assim de jurrada, os pontos foram viajar uma vez por mês, ser mais presente com a minha família e com os meus amigos, ter um espaço de trabalho dedicado àquilo que eu faço, fazer algo sem pedir opinião a ninguém e fazer apenas por mim e mais ninguém, ser mais experimental com o meu canal do YouTube e criar uma rotina de trabalho que seja executível. Rebobinando, o nosso primeiro ponto era viajar uma vez por mês e isto é daqueles objetivos que vocês têm que ter mesmo um mindset focado para que isso aconteça. Não é fácil ter 12 viagens por ano, mas não é impossível e eu sinto que consegui provar isso a mim mesma este ano e o meu grande objetivo com este ponto que eu escrevi inicialmente era permitir-me sair da minha zona de conforto, sempre, poder estar mais presente com os meus amigos, não marcar só viagens com o meu namorado, estar com os meus amigos, estar com a minha família. Para mim o ambiente condiciona muito as minhas inspirações e a minha criatividade, por isso também era um dos pontos mais fortes para eu querer viajar tanto este ano. Não me digam por favor, Ai Inês, tu consegues porque tens condições económicas se calhar para fazer, porque tens mais disponibilidade. Não, eu tenho um trabalho tal como vocês têm, eu tenho um budget todos os meses tal como vocês têm, tenho contas para pagar ao final do mês, portanto isso não pode ser uma desculpa. Viajar não é só apanhar um avião, vocês podem viajar por Portugal, vocês podem fazer uma viagem de dois dias até se vocês desejarem. Por isso o meu objetivo era exatamente esse, era todos os meses sentir-me livre de ir viajar para algum lado, seja em Portugal, seja por uma low cost como a Ryanair, que hoje em dia tem voos tão baratos e vocês conseguem ir para destinos incríveis. E uma das maiores alavancas para eu conseguir chegar a esse meu objetivo foi em janeiro começar logo a estruturar viagens com amigas, com o Tomás, com a minha família e consegui aos poucos e poucos ir fazendo as viagens sem ter que chegar àquela altura e depois a viagem estar super cara ou não ter fundo de money para eu ir fazer, por isso em janeiro eu comecei logo a estruturar. Ok, em janeiro vou marcar para aqui, em fevereiro se calhar vou tentar fazer uma viagem mais curta, porque em janeiro o budget já foi mais elevado face à viagem que vou fazer em fevereiro. Por isso eu tentei sempre ir estruturando tudo, aliás a viagem que eu fiz agora em novembro com a Sara, a Amsterdão, nós comprámos os bilhetes em janeiro, portanto conseguimos as viagens muito mais baratas. E é vocês fazerem essa giga-joga se for obviamente um objetivo para vocês ou se for uma prioridade, porque neste tipo de listas é super importante vocês prioritizarem, verem o que é que é mais importante e aquilo que vocês sentem que realmente vos vai ajudar. O meu segundo ponto foi ser mais presente e eu sinto que este ano consegui permitir-me fazer isso também pela carga horária ou pela carga laboral que eu tive ao longo do ano, foi completamente diferente. Eu desde então trabalhava no YouTube e trabalhava também noutra empresa, das 9 às 6, como a maioria das pessoas, por isso era muito difícil eu conseguir ter disponibilidade para estar com os meus amigos, para estar com a minha família, para estar com o Tomás, por exemplo. E eu sinto que este ano que me dediquei totalmente às minhas redes sociais, que sou criadora de conteúdos, que as coisas foram fluindo muito mais facilmente, porque na verdade só tenho um trabalho, não tinha dois, não tinha que distribuir o meu tempo e a minha energia por duas coisas. E portanto a partir do momento que eu me foquei mais numa só coisa, isso permitiu-me também focar-me em outras coisas que são essenciais na vida, como a nossa família e os nossos amigos. Terceiro, ter um espaço de trabalho dedicado àquilo que eu faço. Eu já tinha aqui em casa um espaço, mas era muito, mas muito complicado fazer essa desconexão. E eu confesso que sou uma pessoa que facilmente me atrai por outras coisas, eu estou a fazer uma coisa e não consigo ficar naquele foco e tenho que pensar noutra coisa que tenho para fazer. Eu estava aqui em casa e sentia que estava a editar e depois pensava, ai não, mas eu tenho aquilo para fazer e tenho que fazer aquilo. E portanto deixava as tarefas sempre a meio termo e sentia que não estava a ser eficiente com o meu tempo. E daí ter optado por criar um espaço fora da minha casa, onde eu me pudesse dedicar totalmente à criação dos meus conteúdos e pudesse ter esse outlet de sair de casa todos os dias, ter esta rotina, que eu também já falei disso noutro ponto aqui na nossa bucket list, mas foi realmente essencial para mim e eu queria mesmo dar esse salto. Felizmente consegui dar. E neste momento estou um bocadinho outra vez de volta a casa, porque vamos mudar de instalações brevemente e nas roxinhas em 2019 vai ter um espaço novo, que vai ser já em fevereiro. Eu estou em modo transição neste momento, este mês de janeiro vai ser transicional. Eu também vou ter uma viagem grande duas semanas e por isso fazia-me sentido então desconectar do estúdio antigo agora em janeiro, para começar a retornar em fevereiro num sítio novo. E eu estou muito entesiasmada, vai ser um espaço só para mim, muito maior do que era o espaço antigo, porque um dos meus objetivos também durante este percurso de ganhar um espaço e ter um espaço independente fora de casa era perceber se realmente fazia sentido. Eu precisava mesmo destes pequeninos espaços para chegar a uma coisa maior, que vou chegar agora em 2019, que é um espaço só meu. Eu estava em co-working, ou seja, eu tinha um escritório dentro de outro escritório grande que tinha diferentes gabinetes e neste momento vou para um espaço mesmo só meu, o que me deixa muito feliz, muito concretizada. E é daquelas coisas que eu sinto mesmo que preciso de fazer para conseguir continuar a ser a boa profissional que sou e ter as minhas ideias e ter o meu espaço criativo. Este ponto foi tão importante para a minha viragem de 2018, acreditem. A minha perceção relativamente a tudo aquilo que eu já fiz na minha vida mudou a partir deste ponto. Eu permitir-me fazer algo sem pedir autorização, sem pedir opinião a ninguém. E neste caso foi a modificação dos meus lábios, eu fiz preenchimento labial, era uma coisa que eu já desejava há algum tempo fazer, tinha curiosidade, mas sempre senti que seria algo que teria muita crítica, que não ia ser uma coisa muito bem recebida e lá está, estava a pensar demasiado no que os outros iam pensar versus aquilo que eu queria fazer comigo mesma e com o meu corpo, que só me compete saber aquilo que faço. E, portanto, este ponto foi muito, muito importante no meu 2018. Desprendi-me, desapeguei-me de muita coisa que eu sentia que não fazia pelos outros ou que não fazia por mim porque estava sempre com o receio que aquilo não fosse bem recebido. Por isso, claramente que foi um alívio que me senti um passarinho livre, sem dúvida. Estou-me a rir porque é um termo que uma das minhas minhas amigas utiliza quando nós conversamos sobre coisas que nos libertam a alma e nós dizemos que somos passarinhos livres. Este também foi um daqueles pontos que me deixou muito orgulhosa. Eu senti que este ano progredi imenso no YouTube e consegui dar um toque muito meu ao meu canal porque por vezes é difícil vocês conseguirem encontrar tanto conteúdo diferente que vocês consigam mostrar um bocadinho mais a vossa originalidade, saírem da vossa bolha e eu senti que consegui muito fazer isso este ano. E fiz muitos conteúdos para mim, tal como já tinha referido no ponto anterior. Não pensei tanto no que é que as pessoas poderiam dizer ou pensar relativamente ao assunto. Simplesmente fiz, diverti-me, tive um bom bocado. Há coisas das quais eu me orgulho a mil por cento de ter feito como o documentário, o mini documentário vá sobre a minha avó, ter feito um vídeo tosco como ASMR. Portanto, houve várias coisas que foram mesmo importantes, aqueles pequeninos pontos de conteúdo que eu fiz que realmente foram diferenciadores, que me ajudaram a libertar um bocadinho mais outros lados da Inês Rochinha que se calhar vocês não conheciam. Por fim, não tão menos importante, temos então o criar uma rotina execuível para o meu dia-a-dia não só a nível profissional como pessoal. Ainda existem algumas coisinhas, sim, que eu preciso de melhorar e acho que isso são melhorias que vão sempre acontecendo ao longo da vida e que vocês inovitavelmente nunca vão chegar à perfeição porque a perfeição não existe, por isso vou-me contentar com aquilo que consegui conquistar ao longo da minha rotina, da minha proatividade, de sentir que sou mais produtiva ao longo dos meus dias e sem dúvida que é um desafio quando nós somos donos do nosso próprio nariz, que somos trabalhadores independentes, nós conseguimos fazer essa gestão de tempo, não só a nível profissional mas também pessoal e eu sinto que este ano consegui evoluir muito a esse nível. Sou uma pessoa que hoje em dia me levanta às 7h30 da manhã e acaba o meu dia por volta das 10h da noite e sinto que consegui dar esse salto de obrigar-me a ir trabalhar, obrigar a fazer cada vez mais, cada vez melhor. O sentido de urgência que eu estou sempre a tentar transmitir-vos é muito, muito importante vocês terem esse sentimento de urgência na vossa vida porque isso é que vos dá esta leca para vocês continuarem e serem cada vez melhores. Claramente o meu 2018 foi um sucesso, consegui cumprir todos os meus objetivos, aquilo que eu tinha delineado como expectativas de 2018 foram cumpridas. É claro que com isto não estou a dizer que é fácil, que as coisas são feitas através daquilo que vocês escrevem numa lista, não. Vocês têm que ter garra, vocês têm que ter força para querer concretizar este desejo porque vocês escreverem numa folha e não tiverem a ousadia de querer fazer aquilo que está na folha não vos vai levar a lado nenhum. É quase feito pela SIBO, é vocês acreditarem tanto naquilo que vocês desejam ou nos vossos objetivos que aquilo vai se concretizar. Mas vocês têm que trabalhar para chegar lá. Nada neste mundo é fácil. Mais importante do que vocês acreditarem naquilo que está escrito no papel é também vocês acreditarem em vocês, acreditarem no vosso potencial, na vossa criatividade, no vosso ser. Há dias que vocês vão adorar ser vocês mesmos, há dias que são um bocadinho mais ruins e faz parte da vida, como eu já disse. Se a vida fosse feita de flores, o que seria, não é? Portanto, nós temos que ter essa capacidade de saber dar a volta. Não entrarmos numa espiral de negatividade, mas sim sair dela, ter sempre um espectro mais positivo sobre aquilo que nos está a acontecer. E acima de tudo, acreditarmos muito em nós e no nosso potencial. Porque se nós não acreditamos em nós, quem é que vai acreditar, não é? E agora sim, vamos passar então para a nossa lista de 2019. Eu escrevi aqui nesta folha de rascunho primeiro os pontos e depois vou escrever e agrafar este papel num sítio que seja bem visível, que eu todos os dias posso olhar para ele. Neste caso vai ser a minha agenda, que é normalmente o sítio que eu gosto de colocar este papel dos objetivos, mesmo na primeira folha, para não me esquecer e ficar sempre lá bem vincado. O primeiro ponto, vocês já me ouviram falar um bocadinho sobre ele neste vídeo, que é a questão de mudar para outro estúdio, para ter um espaço só para mim. Porque uma das coisas que eu também quero muito fazer é começar a criar um outlet fora do YouTube e da criação de conteúdos. Eu sinto que há tantas outras coisas que eu gosto de fazer que eu gostaria mesmo de criar um negócio. Eu não escrevi isso nos meus objetivos de 2019 porque sinto que ainda é um bocadinho precoce para 2019, mas quem sabe em 2020 se não serão os meus objetivos. Mas sinto que também passa por este processo evolutivo, de começar por ter um espaço também próprio meu, onde eu possa perceber o que é que também posso fazer com ele. O segundo ponto, vocês também já tiveram um sneak peek, que é a questão do projeto secreto sair cá para fora, dele se tornar algo palpável e que vocês possam ver assim, ó. De olhos bem abertos porque eu estou mesmo, mesmo muito feliz e sinto muito, mas muito realizada com aquilo que vem por aí. Por isso eu espero que vocês gostem. Não pensem que haja alguma coisa que vai surgir agora no início do ano porque isto é um projeto feito de raiz, por isso as coisas vão demorar um bocadinho a surgir. Talvez lá para meio do ano, final do ano. O próximo ponto é uma coisa que eu já há muito tempo que ando a adiar e portanto este ano vai ser o ano para fazê-lo, que é aprender uma nova língua. Neste caso eu quero muito aprender espanhol, é uma língua que me cativa muito, o Tomás já há um ano e meio que anda no espanhol e eu acho imensa piada. Outro ponto que eu sinto que desde que tenho um canal que falo sobre isto é levar a minha mãe à Índia. É uma das minhas viagens de sonho, aquele destino mesmo que está na minha bucket list de vida, não só do ano mas de vida e eu este ano quero muito concretizar isso, quero levar a minha mãe à Índia e isso vai acontecer porque é tudo uma questão de planificação, onde nós conseguimos nos organizar e este ano vai ser o ano. Por isso mãe, se tiveres a ver, claramente este vai ser o nosso ano de ir à Índia e de concretizarmos este sonho que já partilhamos há tantos anos. Por fim, não tão menos importante, eu queria muito este ano tornar-me uma pessoa mais sustentável, não só na forma como eu consumo moda, como eu consumo alimentação, enfim, tudo aquilo que me rodeia. Eu quero ser uma pessoa mais consciente e agarrar-me cada vez menos ao materialismo. Eu cada vez sigo mais instagramers que eu adoro e que têm exatamente esse ponto, esse foco e eu sinto-me muito inspirada. Por isso este ano eu vou-me tornar mesmo uma pessoa mais atenta a este ponto que eu acho que é extremamente importante porque nós muitas das vezes estamos condicionados ao ambiente em que vivemos e eu não quero de todo ser a pessoa que vos incentiva apenas a comprar. Claro que esta linha é um bocadinho perigosa porque eu faço vídeos de lifestyle, de moda, de beleza e adoro muito, mas muito maquilhagem e roupa e todas essas coisas, mas sinto que posso ser muito mais sustentável ou ter meios para ser mais sustentável na forma como eu transmito isso também a vocês. E pronto, agora tenho aqui a minha lista vazia para ir preenchê-la e colocá-la na minha agenda. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Como vocês puderam ver na minha lista de 2019, é muito menos ambiciosa que a de 2018. Sejam realistas, tenham essa consciência, não se deitem abaixo por sentirem ter uma lista de 20 pontos e só conseguiram concretizar 5 porque o meu grande erro em todos os outros anos era exatamente isso, era eu criar uma expectativa muito grande do que é que eu tinha que fazer ao longo do ano em prol de conseguir concretizar tudo e por isso a partir do momento que eu comecei a ser mais racional e mais crítica naquilo que ia escrevendo, mais fácil se tornou para mim e como vocês podem ver em 2018 eu consegui concretizar tudo e tenho a certeza que vocês também têm essa capacidade de concretizar tudo aquilo que vocês desejam em 2019. E este foi o nosso vídeo de hoje pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que vos inspire a criar a vossa própria lista para 2019 e é claro vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.